Bom dia, bom dia, meus amores. Tudo bem? Creio que vocês estão bem. Eu também estou bem. Hoje, na nossa aula de história, nós vamos iniciar fazendo a leitura do nosso texto. Daí eu convido cada um de vocês a se colocarem num lugar silencioso, confortável, com o seu material amando. Tá certo? É muito importante que você acompanhe o visual, lendo, acompanhando as leituras. Vamos fazer como fazemos na sala de aula. Vamos fazer uma leitura compartilhada, tá certo? É importante que você possa ouvir o que você está ouvindo. É importante que você possa observar as imagens que aparecem ao longo de todo o texto, tá certo? Então, cada um vai se colocar no lugar silencioso. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí. O tema da nossa aula hoje é as reformas no Rio de Janeiro. Nós vamos observar quais foram essas reformas e o que essas reformas, quais eram os reais objetivos dessas reformas. Tudo bem? Observe as fotografias que mostram o Rio de Janeiro no início do século XX. Vamos lá? E aí nós temos uma fotografia, e olha só, 1900. Fotografia da Avenida Central, no Rio de Janeiro, por volta de 1900. Olha só. E aqui tem uma fotografia. Seis anos depois, toda aquela obra que nós... Ela está aqui, ó. Pronta. Muito linda, né? Há uma diferença muito grande. Mudanças ocorreram nesse lugar, de uma época para outra. Uma mudança de estrutura, né? Houve uma urbanização, houve um projeto de urbanização para que algumas áreas do Rio de Janeiro, ou o centro do Rio, tivessem características de outros lugares, de outros países. Não é verdade? Então, houve aí uma transformação urbana, e essa transformação urbana, ela é bem visível nessa fotografia. Certo? No início do século XX, o Rio de Janeiro ainda tinha diversos problemas urbanos. Para tentar modernizar a capital do país e torná-lo mais parecida com os grandes centros europeus, o governo realizou várias reformas. Casas antigas que abrigavam população mais pobre, por exemplo, foram demolidas para dar lugar a novas construções e avenidas. O governo expulsou, olha só, de maneira arbitrária, muitas pessoas que habitavam no centro do Rio de Janeiro. Essas pessoas tiveram que construir suas moradias nos morros ou em regiões mais afastadas da cidade. Como sempre, a população, o povo, a massa, ela acaba sendo deixada ou empurrada para a margem dos lugares, em nome de um progresso, em nome de uma modernização, onde não se tem um planejamento de como fazer com aquelas pessoas que moravam ali, que abrigavam aqueles lugares. Simplesmente, como o próprio texto diz, é tirar da sua casa, tira da casa delas de maneira arbitrária, expulsa-o, tirando, fazendo com que aquele espaço, que tem toda uma lembrança, uma memória, acabe se esvaiando. É como água nas mãos. A gente não vê, não tem como segurar. Da mesma forma aconteceu com essas pessoas que moravam no centro do Rio de Janeiro. A revolta da vacina. Medidas autoritárias também foram adotadas pelo governo da saúde pública. A vacinação contra a vacina, por exemplo, passou a ser obrigatória. Além disso, para combater focos de... A gente de saúde entrava nas residências, provocando grande indignação da população. E não teria sido mais fácil, né, se houvesse um trabalho de educação, fazer com que essas pessoas, por elas mesmas, elas tomassem a iniciativa de ir até o posto de saúde. E, infelizmente, fizeram desde o início o trabalho inverso. Primeiro, nós vamos usar a força e não a educação. Não foram desenvolvidas políticas públicas que fizessem com que essas pessoas tivessem a consciência da ação que vacinar, fazer, vamos dizer assim, a vacinação traria para ela a imunidade. Infelizmente, primeiro eles avançam, vão, expulsam as pessoas do centro da cidade. E logo depois, por conta de problemas na área da saúde, eles vão fazer da vacinação algo que é obrigatório. Isso, já tinham tirado as suas casas. E agora, aquelas que ainda estão naqueles lugares, e outros lugares para onde elas foram, elas tiveram as suas casas invadidas, sem antes ter tido uma conversa, muito, vamos dizer, negociar, mostrar para a população quais eram os benefícios da vacina, o que a vacina estava propondo, proteger do quê, como fazer, o que eles iriam sentir. Mas, infelizmente, como o próprio texto diz, de maneira arbitrária, eles acabaram impondo a vacinação. Daí o nome, ó. Revolta da vacina. O povo tentava impedir que os funcionários do governo entrassem em suas casas. Por isso, os matas-mosquitos trabalhavam acompanhados de policiais que tratavam com violência os que se negavam a permitir a entrada dos inspetores sanitários. Em 1904, surgiu um movimento contra essas atitudes do governo conhecido como Revolta da Vacina. Foram quatro dias de conflitos intensos nas ruas entre a população e as tropas da polícia. Os revoltosos saquearam lojas, apedrejaram prédios e incendiaram bondes. Após uma repressão violenta, muitos deles foram presos, porém, a vacinação deixou de ser obrigatória. Então, foi um ato de violência por violência, infelizmente, e onde, embora as pessoas sofressem aquele tipo de violência, duas vezes, né? Elas tiveram suas casas tiradas, elas tiveram suas casas invadidas e elas tiveram que, obrigatoriamente, tomar a vacina. E houve um conflito que poderia não ter acontecido. poderia ter sido resolvido através de políticas públicas. Os mesmos guardas, os mesmos agentes sanitários poderiam ter ido de casa em casa conversar com essas pessoas, dialogar com essas pessoas. Mas a história nos mostra que, por conta de atitudes de autoritarismo, acaba acontecendo uma revolta. e essa revolta tem o nome de revolta da vacina. De uma forma arbitrária, é imposta à vacina da população. Meus queridos, e aqui nós temos uma atividade que nos está sendo proposta lá no nosso roteiro. Aqui eu quero conversar com vocês. todo texto de história para a nossa avaliação é necessário que cada um de vocês tenha o máximo de atenção para fazer uma leitura do texto, para você tirar do texto informações que você vai elencar como importantes. É importante que você leia, que você volte ao texto lá no início do nosso texto, que você observe as palavras que você sublinhou, que você circulou, para que essas palavras possam te dar um entendimento daquele texto, possam trazer à sua memória as informações acerca daquela palavra. Isso vai ajudar muito vocês. Tá certo, meus queridos? Então vamos lá para o nosso texto. Essa é a nossa atividade e eu peço que vocês já coloquem a data, tá certo? Aí no módulo de vocês. Leia o texto e analise a sagem. Depois, responda as questões. E aqui nós temos um texto. Vocês irão ler com muita atenção e vão observar essa imagem. Certo? Olha só. Leia a legenda também. Tudo bem? Então vamos ler. Há 100 anos de república. Retrato ilustrado da história do Brasil. 1904, 19... São Paulo, Nova Cultura, 1989, página 12. Então aí, qual é o acontecimento? Qual acontecimento é tratado tanto no texto quanto na sagem? Então nós vamos observar como você lembra lá daquela primeira que eles foram tirados, as famílias mais pobres, elas foram tiradas de suas casas que estavam, que eram localizadas no centro da cidade para dar lugar a uma nova construção. Vamos analisar o texto e essa imagem para que possamos responder a primeira pergunta. Tá certo? Então vamos lá. Letra B. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Em sua opinião, as reformas no Rio de Janeiro, no início do século XX, trouxeram melhoria para toda a população a partir da sua leitura e da observação das palavras que você circulou, sublinhou, você vai poder formar a sua opinião com base no texto e também em algumas imagens que nós temos no texto. vamos observar que lá no texto diz que a população mais pobre ela foi expulsa do centro da cidade para dar lugar a novas construções. As suas casas foram derrubadas e elas tiveram que ir para outros lugares para que fosse naquele lugar fosse erguida uma nova construção para tornar a capital naquele momento é bem parecido dos grandes centros europeus e agora é com vocês, tá bom? Aqui eu quero que vocês leiam, tá certo? Aqui é como se... É como não. É um resumo do nosso capítulo. Vai te ajudar bastante a compreender. Vai agregar mais conhecimento para cada um de vocês. mas é importante que cada um leia com bastante atenção. Tudo bem, meus queridos? Então, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês possam fazer todas as atividades que estão sendo propostas com alegria e com êxito. Beijos e até a próxima.